Olha pessoal, aqui tá o pé de embu, olha o jeito que já tá verdinho, tem um verde aí que só tem as florzinhas dele, e tá cheio de frutinha, vou mostrar pra vocês as frutinhas, olha lá é minha mesinha e meu fogãozinho que eu gosto de fazer, cozinhar aqui na roça, aqui é a minha roça, ó, nós planta mamona, ó, lá tá meio esforço pra mamona, e agora vou mostrar pra vocês a frutinha do embu, vocês podem ver que coisa mais lindinha que ela é, olha aqui, olha aqui, aqui tem, ó, aqui tem mais, ó, Ó, tá vendo? Tá cheio, gente, ó, cheio de frutinha, tá vendo? Lindinha, né? Ó, tá cheio de frutinha, 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 tá cheio de fr